Muitas vezes nós arrastamos relacionamentos que claramente estão insatisfatórios, não é verdade? Ou que causam dor. A gente fica avaliando, reavaliando e muitas vezes acabamos até nos acomodando numa relação que claramente chegou ao fim, que não tem mais demonstrações de amor, interesse ou desejo. Mas então por que será que isso acontece? E acontece tantas vezes. Então eu vou citar dez possíveis razões. Uma delas, medo da solidão. Muitas vezes nós temos medo de ficar sozinhos e enfrentar a perspectiva de estar sem um parceiro. Isso pode nos levar a negar os sinais de que o relacionamento acabou e faz a gente se agarrar à esperança de que ele pode melhorar. Outra razão, investimento emocional. Quando a gente investe tempo, energia e emoções num relacionamento, pode ser difícil admitir que tudo isso foi em vão. A gente quer acreditar que pode fazer o relacionamento funcionar mesmo quando os sinais indicam exatamente o contrário. A pressão social e as expectativas também são uma razão. A sociedade muitas vezes coloca uma pressão sobre a gente para manter relacionamentos mesmo quando não estão mais saudáveis ou felizes. E nós podemos sentir a pressão de cumprir as expectativas dos outros e evitar o estigma associado ao término de um relacionamento. Muitas vezes ele é considerado, esse término é considerado um fracasso, o que não tem nada a ver, né gente? Outra razão, o medo do desconhecido. O fim de um relacionamento significa enfrentar o desconhecido e lidar com a incerteza do futuro. Isso pode ser assustador e nos levar a evitar admitir que o relacionamento terminou, né? Que ele acabou. Outra razão é a esperança da mudança, né? A gente pode ter esperança de que o parceiro vai mudar, que as coisas vão melhorar. Essa esperança pode nos levar a negar os sinais de que esse relacionamento terminou e acreditar que a gente pode resolver os problemas. Além dessas razões mencionadas anteriormente, existem outros motivos que podem dificultar a percepção ou a aceitação do fim de um relacionamento. Alguns desses motivos incluem a dependência financeira, né? Se uma pessoa depende financeiramente do parceiro, pode ser difícil tomar essa decisão de terminar, né? Porque isso pode resultar em dificuldades, né? Com dinheiro, incerteza sobre o futuro, ou até mesmo não admitir a divisão de bens, apego à casa, aquela rotina que ela julga confortável mesmo sem amor. Também tem a preocupação com o impacto na família, né? Porque o término de um relacionamento, ele pode ter um impacto significativo na família, especialmente se houver filhos envolvidos. Ou até mesmo o receio de que o parceiro ou a parceira refaçam a vida com outra pessoa e elas temem pelo tratamento que os filhos vão receber. Tem ciúme envolvido, tem medos envolvidos, né? A gente entende tudo isso e é muito fácil a gente ver isso o tempo todo. Também tem medo de traumas para os filhos, né? Os pais podem temer que o término do casamento, do relacionamento, cause traumas emocionais nos filhos. Eles podem acreditar que é melhor manter o relacionamento, mesmo que ele não seja saudável, para evitar que os filhos sofram, né? Só que o filho acaba sofrendo mais vendo uma relação muito ruim. Também tem a pressão social e cultural, né? Em algumas culturas ou comunidades existe uma pressão para manter o casamento ou o relacionamento independentemente das circunstâncias. Isso pode levar as pessoas a negarem os problemas e permanecer em relacionamentos infelizes. Muitas mulheres, principalmente, né? Elas puxam para elas o fracasso de um relacionamento. E isso, obviamente, que vai dificultar o término, né? A pessoa acaba se mantendo naquela situação. Outra razão. Autoestima e autoconfiança frágeis, né? Algumas pessoas, elas podem ter baixa autoestima ou a falta de confiança em si mesmas. E isso impede que elas tomem a decisão de terminar a relação. Elas podem acreditar que não merecem um relacionamento melhor, né? Que elas passam exatamente o que tem que passar. Ou que não são capazes de encontrar alguém melhor e muito menos ficar sozinhas, né? Então, olha, gente, existem muitas razões. Tem outras razões, mas essas são as que a gente mais vê. É importante lembrar que cada pessoa e os relacionamentos são únicos. E as razões para a dificuldade em perceber ou admitir o fim de um relacionamento podem variar. No entanto, gente, é fundamental ser honesto consigo mesmo e avaliar, né? Se o relacionamento está realmente saudável e satisfatório. Se os sinais indicarem que o relacionamento acabou, pode ser necessário buscar um apoio emocional e considerar o término como uma oportunidade para o crescimento pessoal e a busca por um relacionamento mais saudável, né? Todo mundo tem essa possibilidade. E apesar dos receios, né? É muito bom não precisar fingir, né? Para o parceiro, para os amigos, para os filhos e principalmente para si mesma ou para si mesmo, que está tudo bem. Quando na verdade não está, não é verdade? Então, gente, a gente tem que encarar. Tem situações que a gente precisa encarar. Tem problema ficar com alguém que eu não amo mais? Não, eu até conheço várias pessoas que fazem essa opção. Pelo companheirismo, né? A companhia do outro, a força do hábito, porque se dão bem, né? Existe uma amizade muito forte entre o casal e isso é um problema do casal. Agora, se você tem vontade de ser feliz no amor, né? De se apaixonar, de viver uma relação diferente dessa que você está vivendo, por que não? Às vezes o amor acaba, né? A paixão termina, tudo bem, pode se transformar em amor, mas às vezes o amor realmente acabou. Então, por que não levar uma vida diferente? É possível sim, tá bom? Você já passou por isso? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Gente, grande beijo. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilha com aquela amiga que está aí em cima do muro e não sabe o que fazer, tá bom? Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.